Olha só, olha só, olha só, olha só, esse programa, esse programa é um programa de conversa e é fundamental essa conversa que nós estamos tendo, né? E eu acho muito importante, é fundamental, mas assim, né, você tem que contar comigo o seguinte, essa conversa, por mais espontânea que ela seja entre nós e tal, essa conversa é assistida por milhões de pessoas, por uma multidão de pessoas. É uma galera grande, quem sabe onde a gente chega nos milhões? Mas olha só, mas olha só, deixa só, eu sempre esqueço o teu nome, porque é tão estranho. Monarque, é. Monarque? É que tu gosta da democracia e não do Monarque. É, não do Monarquinha, não é? Tem a bicicleta do Monarque. Exato, Monarque. Mas olha só, Monarque, observa só uma coisa, puxa ele pra tu aqui, ó, puxa ele pra tu assim, isso. Não, o que que eu ia falar mesmo? É, acho que a gente tava falando que o Lula é um ladrão. É uma defesa mais que o Lula foi importante. Ah, sim, do japonês do ML. Ah, isso, exato, que ele falou que o Lula é ladrão. Porque você veja o seguinte, o PT é um partido que levou muito, levou muito nas costas, é um partido muito sofrido, né, até chegar ao poder, né? Então é o seguinte, o PT não desiste não, cara. O PT vai disputar na justiça o tempo todo pra tentar provar essa questão. É que eu gosto muito mais do brasileiro do que eu gosto do PT, tá ligado? Eu quero que partidos em geral, meu, eu não gosto de grupos. Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Acho que ele tira a identidade do humano, de certa forma, sabe? Mas não dá pra despolitizar, não. Não, mas não é despolitizar. É desagrupar, talvez. É, porque, por exemplo, o PT é um partido que vai disputar na justiça o tempo todo e ele não abre mão, não, cara. Entendeu? Sim. Então o cara chega assim, Lula é um ladrão e fica rindo assim. Ah, meu camarada, aqui, você, se você tá num botequim, eu tô conversando com você, a gente fala qualquer coisa. Sim. Mas aqui não, aqui é um problema. A gente não gosta disso, na verdade, Sky. Agora a gente considera que aqui fosse uma conversa de botequim. Mas não é um botequim, porque tem uma multidão vendo lá fora, cara. Isso aqui, querendo ou não, você sendo formado ou não, isso aqui é um programa jornalístico, porra. Eu não gosto disso. É uma forma do programa, é de conversa, é de conversa livre, ok, não tem problema. Mas é um programa jornalístico. Precisa ser, a gente não pode ser só dois moleques idiotas. Eu sou meio idiota, na real. Foda-se, mas é um programa jornalístico, tem uma multidão vendo... Tem uma multidão vendo. Ou tá vendo o BBB também, o BBB é um programa jornalístico. Não, é uma conversa de botequim, porra. Então, tudo que se fala aqui, tem uma responsabilidade, sacou, cara? Tem uma responsabilidade. O cara, pra chegar e falar, ele é ladrão, ele tem que provar isso, cara. Ah, entendo. Você tá me entendendo como é que é? Mas você também não vê as notícias e não fica algum pulo na orelha nessa parada? Pode ter, mas o deputado federal, ele não pode fazer isso não, cara. Porque ele pode responder a um processo, cara. Ele não pode chegar e falar isso. Eu penso ao contrário de você. Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade de falar exatamente o que elas pensam, do jeito que elas pensam. Aqui não é um botequim. Eu queria que aqui fosse, cara. Aqui não é um botequim. Aqui não é um botequim. Aqui é um programa jornalístico. Vocês não são formados em jornalismo? Foda-se.